Música Eita, paixão goiana, rapaz Cristiano Gambi, forró com dois Para DJ magnata, rapaz, saca com a gente aí De lá se vai mais uma noite, eu tô virando Fazendo esse apartamento, já tô quase virando Me bate desespero, empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Chegando no box, fica forte Vamos lembrar que os detalhes Vamos embora da partida Para de todos, atenção Foi dado a partida para o terceiro parque Foi bom lá Vai usar a partida para a cidade Jérgio Churroso vai tomar a porta Para a cabeça, pescoço, meio fogo E o corpo inteiro E o corpo inteiro E o coração por dentro Para o segundo Júlio da Rorte em terceiro Jennifer Lopes em quarto Suave Kiki aparece em quinto Não está dizendo, mas entra Pela branca oposta Jérgio Churroso vai ensinando o caminho Vai para o corpo de luz Vai para a zona Para o segundo Júlio da Rorte em terceiro E corte Suave Kiki Jennifer Lopes em quarto Aparece em quinto Em sexto Júlio da Rorte em sete Cozão vai em baixo Dela Negra E oito marco Vai tomar Dizel Mas a conclusão Dela Sagra Dos quatro centros Véxas de Brasil E o reino Chuboso planteando Ele tem o curto Doze levantado Em trinta Pude Passa para o segundo Com ele vai perdendo A aromenta oposta Júlio da Tchupa E o reino Chuboso O reino Chuboso planteando Ele tem o curto Doze levantado Trinta Pude 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 Segundo Vai afançando Lá por fora A parede A vestiu de Rx Bacano E o animal Júlio da Tchupa Avança Vai tentando Se não vai colocar Se é amigo Vai pela primeira Agora Fora Vai Pude 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 Já é a quinta vez Que você nega assim do nada Que dorme em cama separada E a vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre dois não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para Bismarck é a arte O melhor designer Tá junto com o forró com dois E aí Tá soma Tá soma Tá soma Tá soma Tá soma Faltou o seu inferno, seu canal Eu vou bater uma foto sozinho com você A foto é minha Aí já tá malta Faltou o seu inferno 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 Faltou o seu inferno